Salve, salve, é o Juninho de novo, é rapaziada? Fazendo esse videozinho aqui pra explicar que esse final de semana não vai ter rolê Tô sem microfone, tô sem o parafuso da GoPro, que eu vendi a outra, eu tive que passar pro meu primo Mas semana que vem tá tudo certo, demorou? Então desejar pra vocês aí um feliz dia dos namorados também, que é amanhã, né? E é nóis, que vocês sejam doidos igual nós aqui, ó Esse casal de doido Então é só pra explicar mesmo, rapaziada, infelizmente não vai ter aqueles videozinhos de rolê Mas semana que vem tamo de volta, demorou? É nóis, então, termina aí, ó, que você gosta Deixa aquele like, compartilha, inscreve nas redes sociais, é nóis É isso aí, rapaziada, valeu